O vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. Hoje estamos de volta a São Paulo, depois de muita coisa, no meio de um evento de aniversário de Pokémon. Tem muita coisa legal acontecendo, como por exemplo, este Arcanine, que é o meu segundo Pokémon favorito, que spawnou aqui do nada. E evoluções é uma coisa que está acontecendo bastante, entendeu? Ah, cachorrão! Cachorrão! Eu achei que ele interagiu de alguma forma, mas ele não me ouviu. Ah, interagiu agora. Olha só, meu povo. Tem muita coisa legal spawnando, como por exemplo, o Dragonite, que é um Pokémon que para quem começou agora é muito importante. Principalmente se você for apostar na Liga Mestre do PVP. Esperei para esperar ele atacar, não deu certo. Mas enfim, se você for apostar na Liga Mestre do PVP, o Dragonite é um dos Pokémons válidos nessa liga, é um Pokémon bom. Se eu fosse você, eu utilizaria... Aliás, estou utilizando de vez em quando, entendeu? Dependendo da sua estratégia. Mas vou falar de PVP daqui a pouco. Eu não tenho as melhores notícias do PVP para falar para vocês. Meu Deus do céu, arremesso com a mão só. Está aqui a Pokébola lá. Como eu ia dizendo, eu não tenho as melhores notícias do mundo de PVP. Para de pular, menino. Para de pular. Jogar com a mão só segurando a câmera não está dando certo. Pronto, agora foi. Como eu ia dizendo, não tenho as melhores notícias do mundo sobre o PVP. Vou falar para vocês que está cada vez mais difícil o Golbeto, mas vou deixar para falar do Golbeto, que é como eu chamo o PVP de vez em quando. Quando a gente for fazer uma batalhazinha na Liga Mestre, entendeu? Foi difícil, inclusive, colocar uma batalha para poder mostrar alguma coisa legal de estratégia, entendeu? De alguma coisa que possa ser boa no PVP, mas está difícil, viu? Acabei de elogiar que está aparecendo muito Pokémon bom de evolução e isso é legal. E já vou deselogiar, porque foi uma dificuldade para esse acanalificar, viu? Eu tinha esquecido que acanalhinha era chata ficar na Pokébola. E o tio de armadura voltou para as raids, senhoras e senhores. Tem um ali atrás, só que não tem gente para fazer esse horário, então não vou nem arriscar, né? E tentar fazer, porque não vai dar, o Fighter não é Shine. Além disso, temos Pokémons comemorativos, como Pikachu e Eevee, com um chapéuzinho vermelho feio que dói, mas está bom, é o que tem para hoje. E os iniciais estão nas raids. Ah, agora deu certo. Os iniciais estão nas raids, Bulbasauro, Squirtle e Charmander. Também com esse chapéuzinho, eles têm a possibilidade de vir Shine. Além disso, tem as formas evoluídas deles, como o Charizard, Venousaur and Blastoise. E todos eles clones do Mewtwo, entendeu? Também conhecido como Cochudão. E aí, cara, é o seguinte. Está valendo a pena fazer essas raids desses três, Charizard, Venousauros e Blastoise. Especialmente pelo fato de que eles estão vindo com o moveset do Dia da Comunidade. Plata Mortal, Hidrocanon, Hidrocanhão no caso, né? E Queimadora Explosiva. Então, é muito bom você fazer pensando em ter esses pokémons, caso você não tenha conseguido fazer o Dia da Comunidade. Fora que também é uma chance de vir 100%, uma chance de vir com IV alto. Raid geralmente vem com IV um pouco mais alto. Então, se eu fosse você, eu garantia esses pokémons dessa maneira. É uma oportunidade única, senhoras e senhores, de conseguir. Mas, ó, não precisa ficar gastando 300 mil passes, não. Se fez um, dois, não veio o que você quer de V, já está bom, já. Sem falar que você não vai ter acesso a IV bom para a Liga de 1500. Nenhum dos três. Então, vamos com calma, né? Temos duas quests, meninos e meninas, de Vulpix de Alola. E as duas podem vir um Vulpix de Alola... Vamos ver... Vai me decepcionar. Oi! Me decepcionou. Acostumadaço. Ah, esse aqui parece ter IV bom. O dia que eu pegar ele, eu descubro. Bom, dessas raids todas, já peguei meu Venossaur. Entendeu? Falta Blastoise e Charizard. Eu não vou me matar de fazer raid, não, entendeu? Porque eu já estou cansado de gastar nesse jogo e ser feito de besta. Se bem que desde 2016, quando esse jogo estreou, aqui eu sinto que eu estou sendo feito de besta. Não estou sozinho nessa, não. Você está comigo, tá? Está todo mundo sendo feito de besta, mas todo mundo sendo feito de besta junto. Ninguém nega a mão de ninguém. Ah, o Pikachu clone com orelhinha de raposa vem na foto, entendeu? Geralmente ele vem na primeira foto do dia. O meu já veio, entendeu? Só que de hoje. Então, se eu tirar a foto, não vai vir de novo. É só amanhã, no caso. E um fugiu. Isso, ele corte, adivinha. Eu estou clicando pela Dust. Tenho até medo de brilhar. Estava na minha casa. Não entra na minha vida. Ai, não brilhou, graças a Deus. Preciso da Dust. Entendeu? Preciso da Dust. Mas não preciso do Shine, que eu tenho medo de arrancar a minha sorte, entendeu? E já está bom de Onix Shine, que eu já fiz o dia da comunidade todinho do Onix. Foi 10 cobras de pedra para todo canto, entendeu? É um pedregulho todo que se eu quebrar esse Onix, dá para construir uma mansão. Agora, esse aqui eu quero o Shine. Esse aqui eu quero o Shine, sim. Eu quero a Nidran Rosa, que eu ainda não tenho. Entra na minha casa. Entra na minha. É, quando eu quero não entra, né? Oxe. Olha só, é uma dessa aqui só para manter o registro. Não vou ficar me matando mais de Shine, não, entendeu? Porque isso aqui vem Shine também, mas não vou ficar me matando, não. Credo, entendeu? Não vou me estrepar que nem no evento do Riolo. Sacrifiquei um joelho quase para um evento do Riolo, entendeu? Andando que nem um camelo. Choquei o ovo até umas horas, que até a galinha ficou com inveja de mim. Para quê? Para absolutamente nada, entendeu? Para não chocar nem o Hipopotas, entendeu? Agora, se o Buizo tivesse Shine, o Buizo talvez eu tivesse até chocado de Shine. Porque o que eu choquei de Buizo nesse evento... Peguei o ranço do Buizo, é um menino. Tadinho do Pokémon de rabo duplo. É aquela coisa, né? Eu faço esse para registro, inclusive Pikachu e Eevee, a mesma coisa. Eu não estou nem capturando todos. Eu checo, vê o Shine, eu capturo. Se não vier Shine, ok, eu dispenso. Porque, ah, menino, o bicho não evolui, entendeu? Eu estou cansado de eu lutar minha bag com esses bichos fuleiros que depois eu tenho que ficar dispensando. Sem falar que é muito chato ter que ficar jogando fora esses bichos na hora de jogar fora que... Ah, eu tenho certeza de evento. Ah, mas que coisa chata, bicho. Eu estou com rãzinhos hoje, nem parece que eu voltei de viagem. Nossa, gente, é muito divertido transferir os pokémons. Não sei qual 100%, é Shine isso aqui? Não, que bom. Vamos continuar, né? Ah, pelo menos só no clima. Ah, mas não evolui que adianta. É, é... Só derrota. Bom, pessoal, antes da gente continuar, eu partirei dois dias de folga, então fiquei sem mostrar algumas coisas pra vocês. Primeiro, vocês lembram que eu perdi o Meow de Alola Shine, Meow gótico trevoso, entendeu? Ele se perdeu e aí eu não sabia se ele estava no limbo ou não. Aí, num evento de quest que teve, eu acabei limpando o limbo e olha quem eu encontrei. Esse Meow de Alola Shine que está aí do lado. Então peguei e pra minha surpresa, não só ele é o Meow de Alola que completa a minha família, mas ele também é 96%. Ah, serve pra nada. Ah, se um dia ele servir no PVP, pelo menos eu tenho. Eu não vou evoluir agora, eu vou deixar pra evoluir depois em uma outra gameplay, tá bom? Porque senão esse vídeo vai ficar grande demais e eu não quero um episódio da Netflix de 40 minutos que eu sei que vocês vão abandonar no meio. Outra coisa que aconteceu, meninos e meninas, foi quando eu estava indo direto para João Pessoa, fiz um voo que dava direito a uma conexão... Dava direito não, né? Fazia uma conexão em Brasília, famosa BSB, que eu confundia com fãs dos Backstreet Boys quando me falavam... Mano, não salva pro BSB! Eu falei, gente, eu não sabia que eu tinha tanto fã do Backstreet Boys me seguindo. Aí depois me falaram, mas não é Backstreet Boys, não é Brasília mesmo, meu. Eita! No aeroporto, 5 horas da manhã, encontrei esse Shine, Seviper Shine, também conhecido como Sua Sogra. Tô brincando, é brincadeira, tá? Piada de tiozão, tô fazendo 30 anos, me respeita. E aí, cara, um Shinezinho novo, às 5 horas da manhã, e quem não fica feliz com isso, né? Quem não fica feliz? Vai me dizer que você não fica feliz com um Shine às 5 horas da manhã. Eu sei que acordar às 5 horas da manhã é uma coisa que pode não te deixar feliz, mas eu na hora que vi o Shine tava assim... Aí brilhou, até despertei. Uma outra coisa, meu consagrado, que é o título desse vídeo, é que João Pessoa é uma terra tão milagrosa que tem raids de madrugada. É um fenômeno que acontece em, parece que, 3 ginásios lá, e eu consegui presenciar esse fenômeno acontecendo ao vivo, diante dos meus olhos, entendeu? Então, olha só como é que foi. Como vocês estão vendo aí, eu tô gravando a tela, porque eu tô sem câmera aqui. Mas olha só o horário, é 1 da manhã agora, e vai ter uma raid aí naquele ginásio. Só em João Pessoa isso acontece. Eu não vou clicar no ginásio, não vou mostrar que o ginásio que é, pra o povo não denunciar, tentar mudar os negócios. Vou deixar do jeito que tá, mas eu não sei se vou fazer essa raid, acho que vou. Mas cara, é muito surreal, raid 1 da manhã, melhor coisa. E a... não, é montagem. Não, não é montagem, pode ver que é vídeo, que eu tô girando tudo da tela bonitinho. E eu tô mostrando aí, ó, a tela do celular junto com o horário, pro povo não falar que eu alterei os negócios. Vamos no carro aqui, ó, só pra vocês verem aqui, o Laplace tá aqui pro lado, entendeu? É 1 e pouco da manhã, e tamo aqui, ó, na raid. Raid da madrugada. Raid da madrugada, entendeu? Pra o povo não achar que é montagem o negócio. Eu tô fazendo, tentando fazer de todo jeito, pro povo não achar que é montagem. Aqui, ó, 1 e 7 da manhã, não tem nada. Meu celular tá acabando a bateria, mas não tem nada de nenhum aplicativo aqui, ó, 4G. Entendeu? Nem a tela eu tô gravando. Tô gravando a tela do celular, só pra vocês verem. Aqui, ó, a gente vai fazer um executor de Alula, entendeu? 1 e 5, 1 e 7, 1 e 7, 1 e 7 da manhã. Vou começar a gravar a tela agora. Entendeu? Só pro povo não tem Fly GPS, não tem nenhum aplicativo de terceiro, nem nada parecido, entendeu? Tava tirando um pichão e fazendo inveja no povo no WhatsApp. Não falou que ia vir Shine pra ele. Mas menino do céu, largo! Fly! Você é aquele senhor espírita... Aquilo ali é um senhor? É um... É um tronco. Eu acho que é alguém que fez a rede com a rede. Misericórdia do céu. Eu espero que seja um tronco. Se for um ser humano ali, tá morto, né? Tá empalhado. Vamos sair daqui. Um 5 da manhã. Eu mesmo. Além disso, tem um outro fenômeno que eu vou deixar pra comentar em outro vídeo. Tem uma outra cidade aqui no Brasil que o pessoal consegue fazer os dois horários do dia da comunidade sem usar nenhum tipo de... Nenhum artifício, sabe? Nenhum artifício de Fly GPS, de nada. As pessoas fazem o horário do hemisfério sul e o horário do hemisfério norte porque a cidade é dividida pela linha do Equador. Ou seja, é toda beneficiada. A cidade é toda tomada por dia da comunidade. Consegue fazer 6 horas de dia da comunidade. Aí o povo fica 9 horas na rua. Mas aí eu vou falar depois, tá? Vou deixar pra falar depois porque de novo esse vídeo tá muito grande. Vamos com calma nas informações todas. É muita coisa pra você absorver. É porque eu tô voltando hoje. Tô voltando cheio de novidade. Agora, meu querido ser de luz, vamos reclamar um pouco sobre o Go Battle. Vamos direto lá pro quarto fazer uma batalhinha e falar um pouco sobre a Liga Mestre porque tem muita, mas muita, mas muita gente pedindo... Pra mim falar sobre. É, tá legal. Eu reconheço que talvez essa não tenha sido a melhor transição que eu já fiz na história desse canal. É a vida. Chegou a hora, senhoras e senhores, de falar do meu produto de merchandising também conhecido como o meu squeeze exclusivo do Direto da Cozinha que você pode adquirir através do telefone 044455. Tô brincando. Eu ganhei de presente isso aqui do moço que eu esqueci de perguntar o nome. Eu adorei o meu squeeze com a foto do Pikachu Raichu de Alô. Obrigado, moço, que eu não sei o nome, mas agradeço muito. É porque tinha muita gente tirando foto e falando comigo. E aí, eu tava falando, tentando dar atenção pra todo mundo e acabei esquecendo de perguntar o nome do moço que me deu isso aqui. Desculpa, moço, mas agradeço de coração. Chegou a hora, senhoras e senhores, da gente falar do Golbeto. Maneira carinhosa que eu e Anderson Sonnader, também conhecido como Gordinho, chamamos o Golbeto. E olha, vou começar já na reclamação, entendeu? Tá insuportável o número de bug que essa desgraça desse negócio tá tendo nessa fase do jogo, entendeu? Estamos na Liga Mestre e tá muito difícil, de verdade, lidar com os bugs. Olha, eu falo direto pra vocês. Eu testo muito Pokémon, as minhas batalhas, a maioria delas tá propensa a derrota mais do que a vitória, porque eu fico testando informação, fico testando lead, pra poder trazer dica no canal e também porque eu acho divertido batalhar desse jeito. Não vou mentir pra vocês, já tô nem me importando mais com tentar ranking 10, porque... Só que tá insuportável os bugs dessa vez. Lidar com a conexão instável na Great League e na Ultra League foi ok. Agora, nessa aqui, meu Deus do céu, tá fazendo a real diferença. Eu não vou mentir pra vocês, eu não tô nem exagerando. 90, eu não tô nem brincando, 90, eu acho que até mais do que isso, por cento das batalhas, eu enfrentei bugs. Eu enfrentei conexão instável, o meu personagem sofreu dano enquanto o outro personagem batia, eu fiquei com o personagem parado. Teve bug que nós dois ficamos parados e quando acabou a batalha eu perdi sem ter feito absolutamente nada. Teve bug dos três escudos, teve bug que no começo da partida o cara já começou com o ataque carregado, eu, olha, cansei de gravar batalha com conexão instável e atitude de curiosidade, até respondendo uma pergunta, tem gente que fala assim, Wesley, eu quero ver suas derrotas. Por que que eu não fico colocando todas as derrotas? Porque quando é uma derrota que eu acho que vocês podem, pode, sei lá, inspirar alguém pra alguma coisa, beleza. Agora, quando é uma derrota pra bug, ou quando é uma derrota pra uma coisa que é muito... uma batalha normal, aí eu não coloco. Não é uma questão de vitória, não. Eu sempre falo pra vocês, eu perco e mostro meu score direto aqui. Eu perco bastante também. Só que nas derrotas não tem nada pra, sei lá, que pode ser rico pra vocês, que pode ser proveitoso, então eu nem coloco. Hoje, por exemplo, o Pokémon que eu quero testar é a Gardevoir. É um teste pirugosaço, porque dentro dessa liga a gente tem o Giratina Origem que tá aparecendo em quase todas as batalhas ele aparece. Então, eu vou colocar a Gardevoir mais pensando nele, pensando no Dragonite que tá aparecendo bastante, pensando no Darkrai que tá aparecendo com uma certa frequência, e o Darkrai também tem que ter cuidado porque ele aprende bola sombria. E mesmo assim, eu quero testar a Gardevoir e ver se naquele time funciona. Mas tem uma coisa que me chama atenção, que me incomoda um pouco, é o fato da gente ter passado pela Great League e pela Ultra League com esses mesmos bugs. E agora na Liga Mestre, na Master League, era pra estar dando uma alusão assim, dizendo que, olha, estamos resolvendo o problema, está bem melhor pra você batalhar, você vai sofrer um pouco menos com os bugs. Só que tá acontecendo ao contrário. A gente tá sofrendo muito mais com os bugs agora do que tava sofrendo nas outras duas ligas. Tá 10 vezes pior. Ou seja, a Niantic ou arruma isso aqui pra temporada oficial, ou pode esquecer que esse Gol Battle vai morrer. Eu não tô nem sendo apocalíptico, eu tô falando uma coisa que realmente vai acontecer. Tô dando um fato pra você. Se não arrumar, vai morrer. Já tem uma galera que tava interessada demais no PVP, gastando Dust e a Roto que já tá desanimada de novo. Vamos ver no que vai dar, né, senhoras e senhores? Vamos começar a peleja aqui, ó. Ele começou... Ih, tem que falar um pouco mais baixo que tá à noite já. Ele começou com o Hitron. Eu tô totalmente na desvantagem aqui, porque com certeza tem cabeça de fel. Eu já vou trocar direto, entendeu, pra Groundon. É por isso que o Groundon existe aqui, entendeu? Pra segurar um pouco o Dialga. E o Hitron também. Aí ele já tacou aqui um Togekiss. Ele tá na vantagem. Eu vou tentar aqui, cara, vencer pelo cansaço. Que é o seguinte, você fazer o máximo que der, você fazer o máximo que dá pra acabar com o tempo de troca. Ali, tá vendo? O reloginho ali embaixo. É insistência, entendeu? Se ele me ataca aqui, talvez eu use o escudo, talvez não se veja que o Groundon tá quase morrendo. Mas ele tem um Hitron, então é bom lembrar dessa informação, né? Eu vou ver se eu consigo mexer um pouco mais. Se bem que, ó, o Groundon, ele pode não ser nada super eficaz contra o Togekiss, mas pra um Pokémon defensivo que é o Togekiss, o Groundon tá tirando muito dano. Então você vê que o Groundon consegue. Eu sabia que era poder ancestral aqui. Antigamente o poder ancestral era chamado de poder antigo. Beleza, ele levou o meu moço aqui, o meu Groundon, mas eu tenho a Gardevoir e tenho o Giratina Origem. A Giratina Origem pode ser que dê uma segurada, entendeu? Eu, olha, eu troquei, eu troquei, ele não deixou eu trocar, eu queria ter carregado a Bola Sombria e trocado, mas ele não deixou eu trocar, ele não deixou eu trocar. Eu não sei agora se foi o tempo de troca ou se foi apertando demais, porque quando você fica apertando demais, ele cancela a sua troca. Ou seja, se o Pokémon estiver no meio da animação dele de ataque, você estiver apertando pra ele atacar na hora que você aperta o botão de troca, você não vai conseguir trocar, entendeu? Fica essa dica pra você. É bom você prestar atenção. Então se você for trocar, tenha certeza de que você apertou o botão da troca e não ficou apertando o botão dele atacar, entendeu? Tem que ser um time certinho pra dar tudo certo. Beleza, ele colocou um Giratino Origem aqui. Eu acho que ele deve cair no bait. Caiu no bait, porque eu disse o escudo dele. Beleza, eu tenho um escudo de vantagem e ele tá sem escudo. Aqui, cara, eu vou usar o escudo e vou carregar o Bola Sombria. Ele carregou o Bola Sombria. Beleza, ó, isso é bom que ele tenha carregado o Bola Sombria. Porque isso, ele não vai me beitar. Por nenhum motivo ele vai me beitar, entendeu? Ele vai precisar de mais energia pra carregar o Vento Minoso. Aí, beleza, já tombei o Giratina dele. Agora eu tenho alguma vantagem aqui. Mesmo com o Gardevoir lá, eu tenho uma certa vantagem. Ele carregou o Cabeça de Ferro, que eu acho que não vai matar o Giratina. Não, não mata, eu acho, o Cabeça de Ferro. Se bem que se fosse o Lança Chamas, quem sabe. Não sei, né, todo esse jogo... Não, o Lança Chamas também não ia matar, não. O Giratina é metade do Dragão. Aí eu vou trocar aqui, ó, pra carregar justamente o Bola Sombria da Gardevoir. Beleza, eu acho que essa batalha é minha, né? Eu acho que essa é o Gardevoir, também conhecida como Pokémon. Pokimanto. Beleza, derrubou. 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 E foi a Gardevoir que matou. Ai, muito bonita. Com a sua cortina, em forma de vestido. Parabéns, Gardevoir. Ou como os franceses dizem, Gardevoir. Ah, e o Wesley, você recomenda então o uso da Gardevoir? Recomendo se você souber usar. Vou explicar por quê. A Liga Mestre é uma liga que tá recendo resumida em tipo Fantasma, segurando em cima do Giratina. Em Bola Sombria, o Moveset mesmo. Porque vários Pokémons que aparecem nessa liga aprendem o Moveset. Darkrai, Mewtwo, o próprio Giratina. Esses três Pokémons aprendem em Bola Sombria. O Raikou aprende Bola Sombria. Então, assim, mesmo que você não encontre Pokémons que são necessariamente, por tipagem, super eficazes a Gardevoir, uma porrada de Pokémon aprende Bola Sombria. Então é complicado. Ela é útil? Ela é útil. Ela é útil contra a Dragonite, que aparece de vez em quando. Ela vai ser útil contra o Darkrai, que aparece de vez em quando. Ela vai ser útil contra o Giratina, que aparece de vez em quando. Embora o Giratina carregue o Vento Minoso muito mais rápido do que ela carregaria Bola Sombria ou qualquer Moveset que protegeria ela. Mas o Charme dela, e não pela beleza, estou falando de um Moveset mesmo, tira bastante dano. Então ela é um Pokémon estratégico. Ou seja, você tem que colocar num time que você sabe que tem Pokémons que seguram counters dela. Por exemplo, no meu caso tinha o Groundon, tinha o Giratina, que segurava o próprio Giratina e que segurava o Hitron. O Dialga vai aparecer de uma forma absurda com o ranço do Dialga. Eu amo o Dialga, mas eu tô com o ranço dele, porque ele tá aparecendo demais. O Todgekiss até aparece com uma certa frequência, mas nessa liga ele aparece bem menos do que aparece nas outras. Vamos para o Low Cost, ou seja, custo baixo. Pokémons que você pode usar que vão valer a pena. O Swampert é o único Pokémon do PvP, acho que assim, que... Alconcur, que serve nas três ligas de algum jeito. Na Great ele é maravilhoso, na Uta ele é maravilhoso e na Mestra também ele é maravilhoso. Ele é um Groundon de baixo custo. Uma grande vantagem do Swampert nessa liga é o fato de que ele não tem... Ele não sofre dano duplo do tipo água, no caso o Groundon sofre. Ele não sofre dano duplo do tipo gelo, já o Groundon sofre, mas ele sim sofre dano quádruplo do tipo planta. Só que tem uma coisa, tipo planta quase não está aparecendo. Então, cara, você pode se aproveitar dessa vantagem. Se você é um jogador que tem bastante Dust e Candy, chegou o momento de você talar o seu Virizion. O Virizion é o melhor Pokémon que você pode usar tipo planta nessa liga. Ele tem uma defesa absurda, tem um ataque ok e ele tem acesso à Lumina de Folha, que é muito bom. Então, fora isso, ele também tem acesso ao corpo a corpo. Ou seja, ele é planta lutador. É um Pokémon que consegue counterar Dialga, Hitron, se o Hitron não te matar com o moveset de fogo antes. Mel Metal, entendeu? E se aparecer Kyogre e aparecer Swampert, você tem um Lâmina de Folha que consegue te segurar. É um Pokémon que eu não consigo fazer agora, por exemplo. Não vou mentir pra vocês, eu não tenho Dust suficiente pra ficar brincando com o Virizion. Mas se você tem, faça. Uma liga extremamente cara, porque a maioria dos Pokémons que são metagames são lendários ou míticos. Que é o caso do Dakrai, que é o caso do Dialga, que é o caso do Giratina. Entendeu? Nem todo Pokémon sei que você vai poder dar o segundo golpe. Alguns Pokémons, é necessário o segundo golpe, vai te dar uma vantagem? Vai! Mas é exterminantemente necessário? Nem tanto. O Grown, por exemplo, se você quiser dar o segundo golpe, talvez o Raio Solar seja um golpe que vale a pena pôr nele. Mas não necessariamente você consegue não sobreviver se você tiver. É aquela coisa, se você tiver numa situação de desvantagem, o Raio Solar te salva. Quase todos os iniciais que tiveram o Moveset do Dia da Comunidade, com exceção de Infernape, Meganium e Blastoise, você consegue usar nessa liga mestra. Eles são fortes. Mas é aquela coisa, eles precisam estar com o Moveset do Dia da Comunidade, eles precisam estar muito próximos do level 40, de 38 ao 40. E assim, 38 já vou dizer de novo pra você, você está em desvantagem se você entrar com o Pokémon em level 38 nessa liga. Porque a maioria vai estar talada, mas você consegue ainda sobreviver. Por exemplo, Charizard, Tithelogen, Blaziken, são Pokémons que ajudariam muito contra counters que estão aparecendo com uma certa frequência. Então, eu estou falando aqui de Hitron, de Alga, Melmetal, Metagross. A ala de semi-lendários também é bastante útil nesse PVP. Metagross com Meteoro Esmagador. Sem Meteoro Esmagador é muito difícil você achar utilidade no Metagross nessa liga. Dragonite com Sopo de Dragão e Garra de Dragão. Mewtwo é uma boa, tanto com Golpo Psíquico como Bola Sombria. E o Mewtwo de Armadura também é uma boa. Só que o Mewtwo de Armadura, ele é mais defensivo. Aí vai da sua estratégia, usar escudo, nananã. E lá ele aprende Dynamic Punch, ele aprende Dizis de Pedra. E se você pegou o Mewtwo agora, nas raids de agora, ou de Armadura agora, ele tem acesso ao Golpo Psíquico. Então, vai de como você vê, onde é a melhor maneira de encaixar o Mewtwo no teu time. Bom, essas são as primeiras dicas, entendeu? Estamos no pontapé inicial dessa liga. Eu não sei se eu vou focar tanto, que eu estou tão bravo com esse negócio de bug, que eu não sei nem se vocês querem mais tanta dica sobre o de PVP. Coloquem aí nos comentários, inclusive. Se vocês quiserem mais dicas, eu vou planejando e montando bonitinho cada coisa, como eu sempre fiz aqui no canal. No vídeo de amanhã tem muito mais coisas, não só sobre o Gol Battle, mas sobre outras coisas, sobre Pokémon, para a gente discutir, para a gente se divertir. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem para vocês, mas não estão na linha do canal. Minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. Deixa aí nos comentários como é que está a sua caça da Pokémon, seu evento novo, se você está gostando, se você está odiando. Comente aí sua opinião sobre os bugs do Gol Battle e de outras coisas de Pokémon GO. A gente se vê no próximo vídeo, seus lindos. Tchau!